Meu nome é Alexandro, quero cantar uma autorinha minha pra vocês aí, também Eu já publiquei uma música minha, casal separado aí no YouTube, entendeu? Aí vocês tão curtindo aí, são nós né galerinha, só na paz, todo mundo aí, beleza? Vou cantar mais uma autorinha minha pra vocês aí, espero que vocês gostem dela, entendeu? E curte aí, o nome da música é Paz e Amor, beleza? Ó, vai aí Já sofri, já chorei Por uma mulher que eu amei, não vou esquecer tudo que passou Vou virar a página e encontrar um novo amor Quero uma mulher que me faça feliz Que seja diferente de você Já que você não me deu valor Vê se me esquece, por favor Ó, vai, 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 vai Segue seu caminho, me deixa em paz Bye, bye